Queridos amigos e irmãos, somos também nós filhos de Zebedeo. Somos também nós como João e Tiago, que no Evangelho deste 29º domingo, pedem de ser os primeiros, pedem a quem tem poder e imagem de nos ajudar a aparecer, emergir do anonimato cinzento de ser alguém. Somos todos filhos de Zebedeo em busca de lugares de prestígio e todos esperamos ser estimados, admirados, aplaudidos, em lugar de ser justos e mansos. Preferimos ser homens dos primeiros lugares, em vez de ser homens das bem-aventuranças. O grupo dos discípulos se indigna, logo se constitui um grupo, logo duas ou três pessoas se reúnem, logo se impõe a pergunta, quem é o primeiro e quem é o segundo. É necessário levar em conta esta ansiedade, esta vontade de poder. Precisamos dar uma resposta, saber que não nos iludimos com boas palavras. Os discípulos entram em conflito de poder. Nós, por nossa vez, entramos em conflito com a vida para poder emergir. Todavia se trata de uma exigência em si ilegítima e compreensível, porque todos precisamos de estima e de valorização para dar o melhor de nós mesmos. Somente lá, onde nos sentimos acolhidos, nós damos o melhor de nós mesmos. Sem qualquer gratificação, não se vive. Pode-se cair numa sensação de frustração e inutilidade. Também Jesus sabia apreciar os elogios que lhe dirigiam. Ele mesmo sabia louvar. Era grande em louvar mulheres, discípulos, o centurião romano, estrangeiros, samaritanos. Louvar dá esperança à vida. Mas, aqui hoje, no Evangelho deste domingo, Jesus toca uma outra corda mais profunda e mais obscura do nosso coração. Precisamos nos impor seduzidos com Tiago e João pelo amor do poder. É tempo de holofotes ligados, de grande protagonismo, de carreiras fulgurantes dentro desta sociedade da imagem. Como Tiago e João, quantos buscam algo que resplandeça para sentar à sua direita e à sua esquerda, para receber pelo menos um pequeno raio para viver de luz refletida. Mas, para nós que vivemos no pequeno cotidiano, são outros os palcos onde se exerce a sede de poder. É lá no lugar de trabalho, no grupo, no time, na comunidade, até a vida de casa, na vida de casal. Certamente, também, na própria comunidade eclesial tem esta busca do poder. Mas, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já está no Evangelho. Os filhos de Zebedeu estão já muito próximos de Jesus, bem perto dele. Todavia, dirigem-lhe esta oração. Queremos ser os primeiros. e os outros dez, os outros dez discípulos, estão, também eles, muito próximos de Jesus. Todavia, quando eles sabem disso, ficam indignados contra os dois irmãos. Quer dizer que a procura dos primeiros lugares é uma paixão tão forte que é difícil arrancar as suas raízes, tão são profundas e firmes. diante desta paixão, precisamos abrir nossos olhos. E somos filhos de Zebedeu, também nós. E também, para nós, vale a resposta de Jesus. Na verdade, vós não sabeis o que estáis pedindo. ainda não entenderam onde vos leva esta pergunta? Jesus diz que quem quer ser o primeiro seja o último e servo de todos. Mas, afirmando isso, Jesus não está condenando a ambição de conseguir algo. Nós temos que conseguir na vida. mas, Jesus faz questão de revirar a estrada. O poder se conquista, diz Jesus, com a fraqueza. O poder vem do serviço. O primeiro lugar se adquire com a cruz, com o dom. estar à direita e à esquerda de Jesus quer dizer ocupar as duas cruzes que na sexta-feira santa serão levantadas perto dele. Podeis beber o cálice que eu bebo? O que conta, em vista dos primeiros lugares no reino, é a capacidade de aproximar os lábios do cálice de Jesus e ser batizados no sangue da sua cruz. É o cálice da vida doada, da vida encontrada, é o cálice do grão de trigo que se faz nada porque acredita na vida que renasce da escuridão da terra e da morte. É o cálice de quem ama sem esperar prêmios, de quem ama perdendo, de quem ama por primeiro. Paixão de grandeza que habita em todos nós. Mas nós a jogamos na mesa errada, na mesa desta história onde os maiores são aqueles que têm os tronos e as luzes da propaganda. Mas há uma outra mesa onde jogar a nossa partida, aquela de um mundo diferente, de uma outra história, de outras relações, onde o pobre se torna príncipe do reino, onde os mansos, os não-violentos, os últimos, herdarão a terra. Passar da mesa onde se aposta no amor pela força àquela onde se aposta na força do amor. Esta é a mudança que nós devemos fazer. Como Jesus, como o seu cálice. uma palavra perigosa e luminosa nos ajuda hoje. Palavra no coração desta liturgia é a palavra servo. Jesus se apresenta como servo. Vim para ser servo. Deus nosso servidor, nosso servo. nós ainda não entendemos bastante o que significa que Deus não é dono da vida, mas servidor da vida. Deus não coloca o mundo debaixo dos seus pés. Deus está ajoelhado aos pés de toda criatura. Os grandes da história são grandes porque jogaram e jogam com a morte. Deus ao invés é servidor da vida. Os grandes da história se constroem tronos de oprimidos, de conquistados, de mortos. Deus não tem tronos. Singe-se com o avental e gostaria de enfeixar as feridas da terra com as ataduras de luz. Então, não procura Deus olhando para o céu, mas dobra-te para olhar os seus pés. A máxima distância entre as criaturas não é ficar distantes de alguém, mas ficar acima de alguém. Ficar acima dos outros é a máxima distância deles. Deus nosso servo, Deus servidor. Paradoxalmente, nós podemos dizer que não é o homem que existe para Deus, mas é Deus que existe para o homem, para aderir, para conectar-se, para entrar nesta criatura e torná-la livre, capaz de amar, de procurar comunhão absoluto. Se Deus é nosso servo, quem será nosso patrão? O cristão não tem nenhum patrão, todavia é servo de todos. Este é o paradoxo do evangelho. Assim, são reviradas as lógicas do poder. o cristão não tem nenhum patrão, o cristão não é o servo de todos. Não temos pensado bastante o que significa ter um Deus nosso servo. Patrão dá medo, espanta, o servo não. E Cristo veio nos libertar do medo. o evangelho vem para acabar com o medo de Deus. O patrão exige, pisa, o servo em vez doa, se doa. Cristo é aquele que dá eternidade, dá vida eterna a tudo aquilo que de mais belo temos no coração. O patrão castiga, o servo em vez sustenta, apoia, cuida. Deus é servo da vida, semeador de vida, não ceifador das nossas colheitas fracas e pobres. Servo que se aproxima de nós, para que também nós nos tornemos como eles servidores da vida. Este é o grande título de honra que os discípulos terão, servo fiel, serviste a vida. Cabe a nós agora nos tornar servos, servos por amor e nunca donos de ninguém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.